E aí, Joe? Beleza? Você está em Lumberjack Thor. Eu sou o Thor. E recentemente eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre tábua de corte, onde eu dei várias dicas e a gente inclusive fez uma durante o vídeo, que é essa aqui, ó. E ao longo do vídeo teve um momento que eu fiz uma pausa ali pra falar, dar algumas dicas pra você que gosta de marcar suas peças. Com isso, lá nos comentários, muita gente perguntou sobre justamente isso aqui, esse carinha aqui que eu usei pra marcar as minhas peças. O que é isso? E onde que eu encontro pra comprar? Isso aqui você encontra por dois nomes, ou carimbo metálico, ou então clichê de metal. Clichê de metal é o mais comum, tá? Tudo bem! Ele é uma peça de latão, preso aqui numa haste de metal e um cabo aqui de madeira, onde você coloca uma arte, pode ser o seu logo ou qualquer coisa que você queira, e você vem, aquece ele com fogo, deixa ele bem quente e... Marca suas peças. Ele tem essa função de marcar suas peças normalmente pra assinatura, que é o jeito que eu inclusive utilizo. Onde que você encontra isso aqui pra comprar? Eu comprei na internet, adiô. Encontrei no Mercado Livre, mas eu tenho também o contato do vendedor que me vendeu, porque a arte é você quem manda, não é ele quem faz. E aí você, nisso eu acabei trocando contato com ele, conversando e tudo, então até vou deixar aqui embaixo, na descrição ou no primeiro comentário fixo, o contato dele pra quem quiser entrar, falar com ele diretamente e ver. De repente consegue uma negociação melhor, tira alguma dúvida que eu não falei aqui, já fica essa ajuda aí. Como que isso aqui funciona? Você vai precisar aquecer ele bastante, no meu caso eu uso aqui... Um maçarico. Esse aqui é um maçarico culinário. E eu venho aqui, ó, vou acender de novo. E mantenho ele atrás do meu clichê, durante algum tempo, e aí depois eu vou lá e carimbo na peça. Pra mim a maior vantagem disso aqui tudo é justamente dar um traço mais artesanal na sua marcação, na sua assinatura, e é permanente. Diferente de você fazer alguma marcação, por exemplo, por exemplo... Diferente de você fazer alguma marcação, por exemplo, gráfica, algo que você ou pinta, ou... Difícil falar isso em madeira, né? Ou imprime na madeira. Isso aqui fica ali pra sempre. A parte ruim é justamente você ter que ficar aqui, precisando aquecer toda vez que você vai utilizar. Ele não mantém o calor por muito tempo, então você consegue aí, de repente, marcar três ou quatro peças aí depois que você aquece ele, e depois tem que aquecer de novo. O tempo pra você manter ele aqui, pra ele ficar com uma impressão legal na sua peça, de acordo com o fabricante, é de cinco minutos. Cinco minutos que eu fico aqui com o maçarico esquentando ele, e aí você vai lá e marca. Já te adianto que cinco minutos esquentando isso aqui parece uma eternidade. Até porque com um minuto ele já começa a ficar bem vermelho aqui atrás, e aí você já fica com a falsa sensação de que já tá pronto. Mas quando você vai marcar a peça, não fica legal. Então minha dica é vá no caminho aí que o fabricante indica e fica aí cinco minutos aquecendo. Outra dica, agora falando da minha experiência. Procura não utilizar uma arte que seja muito complexa, muito carregada de coisa. Porque na hora que você vai marcar, talvez esses detalhes sumam na hora que você queima madeira. Fique tudo uma coisa só. Você vai acabar perdendo a sua arte nisso. O mesmo vale pra uma escrita onde as letras são muito próximas, muito juntas. Talvez você perca aí a nitidez do que tá escrito no seu texto. Então procura ter essa atenção na arte que você vai mandar pro fabricante. Outra informação importante é você marcar as peças antes de começar a lixar elas. O que acontece? Ele fica muito quente. Ele fica muito quente mesmo. E o ideal é que você faça uma certa pressão na madeira de um jeito que a princípio parece que não ficou tão bom. Parece que você foi longe demais, queimou muito ali. Mas isso é extremamente importante, porque por ser muito quente, além do seu logo, da sua arte, ele também deixa meio queimado em volta a madeira. Fica ali uma mancha mais escura de queimado mesmo. No processo de lixar, essa mancha some. Só que também ele tira um pouquinho da sua marcação aqui com o clichê. Por isso que é importante você fazer uma certa pressão ali, afundar ele um pouquinho mais. Mas a gente vai fazer o teste aqui e você vai ver isso na prática. Existe também uma versão elétrica desse clichê. Ela é muito mais cara, é quase o dobro do preço. Não sei dizer pra vocês o quão eficiente ela é, mais ou menos. Eu não sei se leva mais tempo pra aquecer ou não. Quanto tempo ela mantém aquecido fora da tomada. Não sei dizer, Joe. Vou então me limitar a essa aqui. Outra desvantagem disso aqui, e não é uma desvantagem na verdade, é justamente você ficar limitado ao tamanho dela. Dependendo dos usos que você faz em marcenaria, talvez você precise aí assinar o seu logo de diferentes tamanhos. E aí você vai precisar de diferentes clichês. Não tem jeito, infelizmente. Uma dica final antes da gente fazer alguns testes aqui. Sempre que você for marcar uma peça, principalmente no começo, que você ainda não tem muita experiência com isso aqui. Pega um pedaço de madeira que você vai descartar e faça um teste antes. Ele funciona diferente de acordo com a madeira que você está usando. Por exemplo, no pinus, queima muito fácil. Numa peça mais dura, já é um pouco mais difícil. Então a pressão que você tem que colocar é diferente. E isso pode modificar aí como vai ficar na sua peça. Então, qualquer coisa que você for fazer, antes de marcar na sua peça mesmo, vai lá, pega um pedacinho que você cortou e ia jogar fora. Faz um teste ali. Até bom você fazer isso logo quando chegar, pra você ir aprendendo a mexer com ele e tudo. E depois, marca na peça final sua. Eu até separei essa peça aqui, que a gente vai fazer um teste com ela. Onde justamente eu marquei aqui de 1 a 5, onde eu vou a cada 1 minuto fazer uma marcação, pra gente ver como fica. Joe, separei aqui pra gente fazer o teste a peça que eu mostrei. Então, a cada 1 minuto eu vou vir aqui marcar, pra gente ver como fica no final. Além de marcar, eu vou também lixar. Que eu vou usar o mesmo processo que eu faço no dia a dia, quando eu marco as minhas peças. Depois da marcação, eu vou passar aqui, bem de leve, uma lixa 80 e uma 120, aqui pra gente ver como fica. Vou usar aqui o maçarico. É bem barato isso aqui, tá? Você encontra bem barato mesmo. Dura bastante. Dura muito mesmo isso aqui. Muito importante, põe um óculos. E proteção. Acontece, às vezes, soltar algumas faíscas aqui. Não é comum, mas acontece. É interessante a gente travar a peça, pra não correr o risco na hora de eu marcá-la, dar uma deslizada e tal. Isso aqui pode comprometer. Como eu tô filmando, eu não tô usando o grampo aqui, senão vai atrapalhar pra vocês visualizarem. E também aqui, como é um compensado na válvula, ele tem uma certa aderência aqui, então eu não vou precisar. Mas no dia a dia, tenta travar a peça antes de você marcar pra não deslizar. Sem mais delongas, então, vamos pro teste. Se inscreva no canal. Terminei de usar, Joe, agora. Terminei de usar, Joe, agora. Quando você termina, o que você tem que fazer? Coloca no chão, uma parte que tenha concreto. De preferência, em algum lugar onde ninguém vai ter acesso até ele esfriar naturalmente. Ou então, coloca na areia. Nunca coloca na água, porque isso aqui é latão e o choque térmico pode trincar e você perder o seu clichê. Então, eu vou deixar aqui no cantinho. Deixar ele aqui esfriando. Antes da gente avançar pro lixamento, tem algumas coisas que eu já quero aproveitar e mostrar pra vocês aqui do que a gente falou. Olha que interessante. Com um minuto, nem marcou. Não marcou nada. Nem parece que eu coloquei nada. Com dois minutos, teve uma marcação muito leve aqui, assim. Dá pra ver a parte de cima, não dá pra ver tão bem a parte de baixo. A partir de três, começa a ficar mais interessante. Tem alguns pontos do que a gente conversou antes. Olha a mancha queimada que fica em volta. E ela vai se intensificando conforme eu esquento mais. Olha quanto vai perdendo a nitidez o meu logo. Por isso que é difícil você acertar só marcando direto na peça. É sempre legal marcar antes de lixar, porque é justamente no lixamento que eu vou acertar isso aqui. Então, teste. Tá realizado. Vocês puderam ver aqui. A parte engraçada é que eu achei que com um minuto não marca nada. Então, nem lixei, vocês viram, né? Com dois minutos, praticamente não marca nada. Com três, começa a ficar interessante. Começa a aparecer mais. Mas, eu não sei se de perto dá pra ver, ele ainda tem algumas falhas aqui. Principalmente depois que lixa. Um detalhe, inclusive, é que normalmente eu lixo com três lixas. Aqui eu usei a 80 e a 120. Mas, normalmente, eu vou também até a 180. Então, eu já tirei um pouquinho mais do que tá aqui. No caso do pinus, aqui com quatro minutos aqui mantendo aceso, ficou interessante. Ficou bem interessante. Inclusive, se levar em consideração aquilo que eu falei da lixa 180. Com cinco, ficou um pouco forte aqui. Não sei se lixando mais tiraria, mas a parte que é interessante, pelo menos pra mim, é que passando o dedo aqui eu vejo que tem um bom relevo. Eu gosto particularmente disso. Mas, Thor, vacilei. A hora que eu fui marcar a peça ali, ela acabou mexendo, acabou pegando fora ali de onde eu queria. Acabei marcando o lugar errado sem querer. O que eu faço quando isso acontecer? Bom, existem alguns caminhos. O primeiro deles é lixa mesmo assim. Porque, algumas vezes, se é algo mais superficial, a hora que você passa a lixa ali, sai. E você vai ver que não teve problema nenhum. Se ficou mesmo assim, se tá de um jeito que você não gostou, tal. O caminho, que é o mais, como eu posso dizer, barato, porém bem mais trabalhoso, é você lixar a peça inteirinha do começo até sumir. Demora. Demora bastante. Mas resolve. E tem que ser a peça inteira mesmo. Se você ficar lixando só no espaço ali onde ficou a sua marca, vai ficar ali uma saliência que não vai ficar legal. A segunda possibilidade, se você tiver acesso, é passar ela num desengrosso, até você tirar. Aí é o caminho mais rápido, mas os dois caminhos você vai acabar perdendo o material da peça. Então, já fique consciente disso. Vale lembrar que eu falei pra marcar antes de lixar. E eu acredito que já fique implícito nisso também, que eu quis dizer que também você marca a peça antes de aplicar o acabamento. Qualquer acabamento que seja. Ela costuma queimar o acabamento também. Então, dependendo do que você utilizar, não vai ficar legal. Se você tem uma peça aí que já tá acabada, já tá finalizada, esquece. Não marca ela não. Deixa pra uma próxima. Depois que seu clichê esfriar, igual tá o meu aqui, passa aqui um paninho nele, ou um guardanapo, algum lenço de papel, alguma coisa pra limpar ele. Porque ele costuma ficar bem sujo, das cinzas da madeira. E aí você pega um WD, igual eu tô na mão aqui, e... Dá uma borrifada aqui antes de guardar. Guardar. Só pra dar uma conservada a mais. Sempre bom. Joe, super recomendo que você tenha um desse. Super recomendo mesmo. Eu sei que a gente, às vezes, precisa de uma ferramenta, precisa de uma madeira, qualquer coisa do tipo, mas... Isso aqui parece, a princípio, algo aleatório, complementar, mas... Agora falando com o publicitário que sou, deixar sua marca faz toda a diferença. É isso que vai te posicionar no mercado. E é isso que vai fazer você ser quem você é. Fui muito coach agora, hein? Ele é coach quântico, pai! Mas recomendo mesmo, Joe. Eu sei que não é um investimento tão em conta assim. Esse aqui, que é o tamanho 50x50, ele custou na época, faz um ano mais ou menos que eu comprei, 170 reais. Como vocês vão ter o contato aí do vendedor, talvez vocês consigam um preço legal aí. Mas aí é uma conversa de vocês com ele. Eu não vou me intrometer nisso, só vou deixar o contato lá, tá bom? E é isso, Joe. Obrigado aí pra todo mundo que perguntou sobre o clichê. Deu a oportunidade aí também de quem não sabia conhecer. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Que depois a gente conversa, vê como a gente consegue resolver. Vou pedir de novo pra você, meter lá seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Aqui é o Thor falando... Tchau! Tchau!